Música E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu pei... Mas não tem condições Porque se eu falei oi, você não pode falar oi, porque senão vai ficar oi 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 tudo bem? Aí já tá bacana Agora oi oi isso não existe Não tem... Fala ai galera aqui é o Ted Hoje mais uma vez Depois daquele dia que eu gravei aquele vídeo chorando De raiva Música Eu resolvi fazer o que? Acalmar? Não, resolvi gravar outro vídeo De raiva, mas eu não vou ficar com raiva Ó, ó minha cara de feliz, aqui ó Dammit, oh, damn Ok, wait, wait Dammit, dammit Let me go O que? O que? O que? O que? Mas eu fico até um pouco estressado aqui no meio do vídeo Vamo lá, qual que é a... como que joga? Não é a seta? Beleza galera Mano, não é pra você abaixar a tela É pra você mexer E eu, por favor, não quero passar raiva Antes de começar a jogar Por favor Alguém me ajuda Esse menino aqui se chama Jobs Ficou de dar nomes pros personagens pra gente ficar mais próximo deles Eu acho que ele não vai me dar stress aqui Começou Pelo que eu tô vendo Esse jogo, pelo menos, não é igual Geometry Dash Eu tenho uma cacetada de vida Tem 3, 6, 9, 10 vidas Tentei larapiar, mas não consegui não Mas calma aí que agora eu já entendi como é que larapia Vem aqui, larapiou, pulou Ai meu Deus, já viu que aquela segunda ali cai né? Então quando eu for larapiar Vou ter que larapiar pra cá, ó Mano, larapia aqui, larapia, larapia Alright Uh, uh, ae Não, vai pular Pulou, não, 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 não Ai meu Deus, eu vou gritar Eu vou gritar, agora é tarde da noite Eu vou gritaaaai Sem problema, sem problema Tap to title E lá vem o Oh, eu trouxe aguinha Obrigado, ele viu Olha, o Adalberto ele nota quando eu tô estressado Uhum, uhum, uhum Uhum Obrigado Você põe nessa água Ai meu Deus É, então tá quente Não tá com gosto de água Bom, Adalberto Olha, olha só Senta lá, senta lá bonitinho Não, senta lá, senta lá, sua cabeça me incomoda Sua cabeça parece um planeta A gravidade vai me puxando pra por dela Eu não gosto Ok, ok Larapia Eu juro que eu vou parar de ser burro Mano, ó, ó Por Deus, por Deus, por Deus Viu? Tá, me parece que pelo computador não tem como passar mesmo Vou ter que baixar ele pelo celular Esse aqui dá pra larapiar, ó Larapiei Oi? Oi? Ele tá muito de sacanagem com a minha cara, véi Aí, aí, aí Nossa, meu Deus Obrigado, me dá um abraço aqui Eu mereço, eu mereço demais Me dá um abraço Uh! Tá, parte 2 Cabreiro que sou Não vou pisar na primeira, então vou pisar na segunda de uma vez Ei! Oh! Tá muito fácil pra ser verdade, mano Passa pra mim Passa pra mim? Passa Eu sou o Adalberto, galera Você é o Ted e eu sou o Adalberto Viu? Como que é ruim ser o Adalberto? Não fala nada Tá bom Eu fico aqui, você fica aí Gente, na moral, véi Virei até de Minas Gerais, véi Nu, véi Vem pra dentro, Adalberto Tá frio aí Vai pegar conjuntivite Você acredita que eu tive que comprar o jogo, mano? Eu nunca vi você pagar pra ter um infarto Aí, pelo menos esse aqui eu já não morro mais, ó Aí, rapaziada Vamos, rapaziada Ó, ele vai me larapiar Ele quer larapiar, ó Aqui, véi, ele vai voltar Sabia que ele iria larapiar Larapiei Então, é, é só não pular, mano É só, é só não pular Não pulou Êêêêêêêv Vamos parar? Ele quer me agradar, mas tá no vento quente Tá no quente, tá no quente Tá no quente, tô no quente Pône no geladinho Mano, se você continuar assim, eu vou aumentar seu cachê pra 3 reais Ah, uuuh, uuuh, beleza, 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 ó, respirou, respirou Na hora que eu passo por aqui, é, vem os espinhos Então, é, aí que tá, aí Aqui, ó, bom, 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 beleza Vai cair os espinhos, eu vou ter que fazer Uuuuh, nossa, 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 nossa Ixi, volta Ai, não sabia, velho Uuuuh, vamos, 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 vamos Peraí, Jobson, peraí, aí você já ficou de sacanagem Com a minha cara, mano Ixi, 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 brother, brother Ah, ele dá um negocinho Agora, o espinho deve fazer a mesma coisa que aconteceu antes Ele deve pular, então, é, vamos Roubo, 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 roubo Roubo, roubo, roubo Boa, 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 boa Espinhoeira, tá, volto então É, deve ser alguma coisa com a bola Mas por que que eu morri com a bola sem que ela tava parada, cara? Olha, peraí, peraí Calma lá, não vou me estressar hoje, não Hoje, não, aí, beleza Fingiu que foi, mas não foi, fingiu que foi Não foi, foi, não foi, foi, não foi Ah, não Vem correndo Roubo, 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 roubo Não Tem que parar no último bloquinho No primeiro bloquinho Obrigado Peraí, Adelbert, você vai me dar o pano Na hora que a bola tá vindo Eu paro no último, no último Oh, no lance do primeiro, aliás Eu falei o último, mas é o primeiro Aí, bolinha, boa, bolinha, boa, bolinha, boa, bolinha, boa, bolinha Aí Oh Não, aí você tá de sacanagem Aí, mano Aí já ficou um jogo pra babacas, velho Oh, vai vendo, oh, oh, oh Se liga, se liga Fiz aqui, tá Aí subiu Ah, Adelberto Ah, Adelberto Obrigado, obrigado, obrigado Todo apoio que você me deu Muito obrigado Sabe, sabe Dá gastura Não sei Falta ar É tudo Agora, se essa bola tá aqui Aí que tá o problema Se essa bola tá aqui Aí que tá o problema Essa aqui tem que vir de novo Essa tem que vir de novo ou não? Não, 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 não Mano Então eu posso relar nela Não posso relar nela Ó, ó Aqui Tá, pulou Isso, moleque Isso Agora vem antes da bola Pronto, pronto Pronto Deixa eu dar zoom aqui pra Adelberto não me interromper Não vai mais aparecer no quadro Bora Eu tenho quatro vidas pra tentar zerar esse jogo Isso aqui vai me morrer Vai me matar, aliás Block Ball Game É um tipo de jogo isso aqui Eu não entendi nada Não entendi Ó, o Plinio Tava com saudade do Plinio Não entendi esse jogo Não entendi, sério Sério Aqui Tem que cair Aí, aí, aí Isso, isso, isso Isso, isso Ah, a bolinha vai quebrando tudo E aí tem que pegar uma brecha Putz, a brecha era bem em cima da minha cara Isso, isso, isso E aí ela quebra Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, tô no meio da gravação Peraí Acho que ela vai quebrar aqui, ó Mano, eu tô Ah, mano Para, velho Nossa, mó barulheira Olha aqui Fiquei surdo Putz que me pariu, mano É camisinha Eu não uso É por isso que tem um monte aí Falei É o seu nome Verdadeiro Para de rir, mano Você fica rindo embaixo dessa máscara aí, ó Só pra me desconcentrar Adalberto, eu quero muito não jogar mais, velho Eu posso soltar várias bolas Só que eu tenho que sair antes Joga um monte e vaza Vazei, 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 vazei Vazei, vazei Paraí Joga três Três e vaza Isso, Teddy Isso, isso Mas cuidado para não bater em mim Olha, olha Vira um alvoroço de bola ali Você não consegue saber o que é quem Tá vendo? Quanto mais eu morro Mais vida ele vai me dando Agora tem provavelmente Deve ter 14 vidas É isso que eu quero Ó a loucura Ó a loucura Ó a loucura É uma loucura, mano Generalizada Fica uma generalização de loucura Aqui, ó Aí, aí, aí Aí, aí, aí Aí, aí, aí A loucura Ó a loucura Generalizou Generalizou pra caramba Generalizou pra caramba Aqui Passei, 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 passei Passei, pô Ai, não Peraí, calma aí Vou fazer força pra descer Isso, pronto, pronto Não, spinning Boa, 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 boa Nossa senhora, mano Mas de onde que tira tudo o espinho? Duas vidas, duas vidas Vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, vai dar Uma, 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 uma Pode dar um soquinho? Só um soquinho É isso, clica no gostei Se inscreve no canal Um beijo Tchau